Jogging Ten Jogging Ten Sou o melhor colhedor de abóboras, pego todas em menos de uma hora Aí, pra que elas servem, Wilson? O Froschini vai fazer sorvete de abóbora pro festival da colheita dessa noite Super legal! Podemos ajudar? Obrigado, mas sou o único assistente que ele precisa Sou o melhor colhedor de abóboras Vamos lá, Ruth, vamos embora Pra onde? Pra fábrica de sorvetes, o Froschini deve precisar de mais ajudantes As abóboras pego todas em menos de uma hora Ruth e Tuti estão aqui pra ajudar Ah, essa é grande Menos de uma hora, perfeita colheita, Wilson Fábrica de sorvetes, aí vou eu Sou o melhor colhedor de abóboras Uma carga de abóboras perfeita O que estão fazendo aqui? O Ruth e a Tuti são meus novos ajudantes super especiais O quê? Ah, podemos ver você fazer o sorvete de abóbora? Ah, o Froschini tá muito ocupado É claro que vocês... Podem! Eba! Mas... Misturar O sabor é misturado com creme e batido até ficar leve como uma nuvem Depois é colocado... Em potes Ligar! Esguichar! E mudar! O que que acontece agora? O assistente favorito do Froschini vai levar o sorvete ao festival Ah, Wilson, você está esquecendo a parte mais importante de todas Role pra cá! Role pra cá! Só quando o sorvete atinge o alto nível de qualidade do grande Froschini É que ele recebe a minha marca de excelência Rótula! E agora, meu magnífico sorvete pode ir para o festival da colheita! Nós podemos levar? Não, eu posso fazer isso, obrigado Vambora! É! Eu não quero ficar preso a esses dois o dia todo É melhor eu acelerar a marcha Eu preciso despistá-los Hora de aumentar a velocidade Eles nunca vão me alcançar agora Mais rápido, mais rápido, mais rápido! O Froschini só precisa de um assistente Eu queria que o Root e a Tute dessem fora Ah, não, o ponte! Olha, o sorvete decidiu pegar um atalho Ah, não, para-choques O que eu vou fazer? Hum, o Froschini não vai ficar feliz Você fez o quê? Desculpa, sinto muito, Froschini Eu vou buscar mais abóboras agora mesmo E nós vamos buscar mais cremes Tudo bem, posso cuidar disso Deixe que eles ajudem Ah, já colheram todas elas Uma abóbora! Você disse que era por ali Não, eu disse que era por aqui Não! Porem! Desculpe, não posso parar O Root fez a gente se perder Ai, grandes para-choques Vem por aqui Mas por aí Não tem saída Wilson, preciso das minhas Não posso fazer sorvete com isso Foi a única que eu encontrei Não tinha saída O que tem nos seus vagões? Vocês... Não estão ajudando São gênios! Somos gênios? Gênios? Castanhas Bagas de sabugueiro Amoras pretas São ingredientes maravilhosos Para o que será o meu novo sabor O Tuti Fruti Florestal do Froschini Não quis dizer o Fruti Florestal do Ruti da Tuti? Até parece É, vou batizá-lo em homenagem Aos meus ajudantes favoritos Super legal! O que? Olha só, estão fazendo o nosso sabor O chefe está querendo falar comigo agora Como posso terminar de fazer o meu sorvete Se sou sempre interrompido? Não se preocupe Eu fico de olho em tudo aqui, Froschini É, nós ficamos também Ah, sabe como vocês poderiam realmente ajudar? Como? Encontrando outros novos sabores para o Froschini É, vamos lá Ufa Agora como é que eu posso provar ao Froschini Que eu sou o seu assistente mais prestativo? Hum Eu posso terminar o sorvete para ele Primeiro vou encher os potes Começar Hum Eu disse começar Hum Ah, começou o cabeça de vento Ligar Eu sou o Wilson Tini Fazendo sorvete para o Froschini O que você acha De amor a silvestre e... Casca! É, vamos lá falar com o Wilson Ah, vamos lá Não fica aí parado Ah, você está esperando o comando do Wilson Tini Esguichar Esguichar? Que palavra engraçada Esguichar Esguichar, 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 esguichar Ah, esguichar, 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 esguichar Ai O que? Ah, não! Vamos lá, por favor Para! Quer dizer, mudar! Para, choques Esses potes não merecem a marca de excelência do Froschini Ufa, ainda bem que não começou a rotular Ai, para-choques gigantes Wilson, Wilson Aí, isso não é sorvete de abóbora Eu sei Mas o rótulo diz que é Ah, não Você não devia ter dito isso Dito o quê? Rótular Ah, não Mudar Eu não acho que eles podem ir para o festival Não se preocupem, o vagão não está lá mesmo Então, para onde eles estão indo? Ah Para-choques gigantes Ah, ao trabalho Espero que mais nada me atrapalhe Para fazer o meu mais novo e maravilhoso sabor O Froschini vai explodir seus tubos O que eu estava pensando? Eu não posso estar em três lugares ao mesmo tempo Com a nossa ajuda, você pode Wilson, você faz a mistura Eu fico de olho nos potes e o Ruth coloca os rótulos Ah, obrigado Eu sinto muito no ter deixado vocês ajudarem antes Tá tudo bem Eu queria ser o único assistente do Froschini Mas deveria ter dividido o trabalho É, três trens são melhores do que um Misturar Esquichar Rótular Tem muita coisa para fazer Não se preocupe, Froschini O novo sorvete está pronto para rodar nos trilhos Magnífico Eu não teria conseguido sem o Ruth e a Tucci Porque três trens São melhores do que um Música 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 Tchau, 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 tchau!